Voltamos ao vivo, direto do Centro Aberto de Mídia, na Usina do Gasômetro, o Centro Histórico de Porto Alegre, onde foi montada uma grande estrutura para receber jornalistas da América do Sul, jornalistas estrangeiros, jornalistas brasileiros. Muitos que hoje puderam aproveitar um tempo bom, com muito calor. Mas será que nesta sexta-feira, como será o tempo, o que eles vão aproveitar? Vamos ver agora a previsão do tempo. Amanhã, a aproximação de uma nova frente fria provoca a chuva forte e temporal localizada em todo o Rio Grande do Sul. A campanha e o oeste têm grandes volumes de precipitação logo no período da manhã. Ao longo do dia, as instabilidades avançam para as demais regiões. O sol dá lugar à chuva no período da tarde, na região metropolitana. Em Porto Alegre, faz 22 graus. No litoral sul, as temperaturas permanecem amenas. A mínima é de 13 em Rio Grande. Tempo fechado e chuvoso no norte gaúcho. Em Passo Fundo, os termômetros marcam 21 graus. Na região central, o volume de chuva fica próximo aos 50 milímetros. Faz 12 ao amanhecer em Santa Maria. Possibilidade de trovoadas na fronteira oeste. A máxima é de 20 em São Borja. E a caravana da igualdade do governo do estado cumpriu mais uma etapa do programa de interiorização nos municípios gaúchos. Em Alvorada, um ato lançou a segunda fase do projeto CNH Social, durante o evento do RS Mais Igual. Bom, tivemos um problema agora, mas depois a gente vê essa matéria. Vamos agora acompanhar uma matéria feita no acampamento Farroupilha. Porque durante os cinco jogos da Copa do Mundo, os turistas que vêm à capital vão torcer para as suas equipes. E para isso, a cidade preparou uma série de atividades, uma série de espetáculos culturais. Além do estádio Beira Rio, poderão acompanhar aqui no acampamento Farroupilha, um pouco da cultura gaúcha, que é o que a gente vai ver agora. 76 piquetes prepararam uma grande festa popular para receber os turistas. No acampamento da Copa, os turistas poderão vivenciar a nossa cultura no interior dos galpões. Que traz um pouco do conceito do turismo criativo, que é oportunizar essa vivência com a cultura local. Culinária típica, shows, produtos coloniais, elementos da cultura regional e o cotidiano dos gaúchos. O acampamento Farroupilha terá uma programação diversificada, com quase 400 opções, entre oficinas e outras atividades. E o turista que quiser levar alguma lembrança de artigos típicos do Rio Grande do Sul, encontra aqui no acampamento, nesta loja, mais de mil itens, em especial da indumentária gaúcha. A parte para o animal, para o cavalo, como para o gaúcho. A indumentária completa, para o peão e para a prenda. E mais regalos, chaveiros, brindes, lembranças do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Amanhã também foi de vistoria. O corpo de bombeiros percorreu os galpões para liberar o espaço ao público. Verificando que estão extintores, saídas de emergência, iluminação, parte elétrica, enfim, utilização do gás. Todos esses itens aí que envolvem a prevenção de incêndio que estão dentro do PPCI do Parque Farroupilha aqui. E agora sim, vamos acompanhar então o trabalho feito pela Caravana da Igualdade do governo do Rio Grande do Sul, que cumpriu mais uma etapa de interiorização, desta vez no município de Alvorada, onde num ato público foi lançada a segunda fase do projeto CNH Social durante o evento RS Mais Igual. O diálogo do C10 reuniu lideranças comunitárias, secretários de Estado e o governador no auditório da Prefeitura de Alvorada. Na ocasião, foi assinada a ordem de pagamento de 5 milhões de reais para a pavimentação de 16 ruas, através da consulta popular, e mais 1 milhão e 800 mil para novas obras. Também foi assinado o convênio de ampliação de leitos para 4 hospitais, administrados pelo Instituto de Cardiologia, em Alvorada, Porto Alegre, Cachoeirinha e Viamão. São 960 leitos que correspondem a um investimento de 29 milhões e 700 mil reais. No final, houve entrega da chave de uma viatura da Patrulha Maria da Penha e visita à Delegacia da Mulher. Em seguida, foi dado início à solenidade do RS Mais Igual no ginásio Tancredo Neves, Em Alvorada, o programa já beneficia 1.900 famílias e vai atender outras 4 mil, através da qualificação profissional e da geração de trabalho e renda. Associamos todas as iniciativas do governo estadual na área social para que a gente pudesse fazer com que mais pessoas tivessem a atenção que merecem, principalmente aquelas pessoas que mais precisam do investimento do Estado. Dona Valéria, uma das beneficiadas, contou como o RS Mais Igual mudou a vida dela. Vivo com o que eu aprendi no Pronatec também, que eu sou padeira e confeiteiro, e a minha renda hoje é baseada no que eu aprendi no Pronatec. Também foi lançada a segunda edição do CNH Social. O programa permite às pessoas de baixa renda o acesso gratuito aos serviços de confecção da carteira de motorista. Bom, no Jornal da TVE fica por aqui mais notícias sobre esse primeiro dia da Copa, sobre o resultado do jogo Brasil 3 Croácia 1, no Repórter Brasil às 9 da noite. E amanhã, ao meio-dia e 30, no Jornal da TVE, primeira edição, você acompanha mais informações aqui da nossa região. E nós voltamos amanhã às 7h30. Até lá, uma boa noite. Tchau, tchau.